O livro A Universalidade da Céu, Histórias da Casa do Estudante Universitário, assinado por João Bosco Gomes, Domingos Moura de Oliveira e Carlos Deirribas, trouxe à tona o legado da extinta residência estudantil no contexto sociopolítico-cultural que, durante 30 anos, de 1965 a 1995, foi uma referência de espaço democrático tanto para a cidade do Rio de Janeiro como para o país. Em três dias de comemorações, de 26 a 28 de janeiro, o espaço reviveu seus dias de magnetismo com a presença de vários ex-residentes e amigos da Céu, vindos de várias partes do Brasil e do exterior para prestigiar esse resgate de memórias da casa, que se estendeu com uma exposição de fotografias e audiovisuais até o dia 3 de fevereiro. Para o professor Carlos Weiner, grande foi a emoção de realizarem esse evento ali no Fórum de Ciência e Cultura, antigo espaço da Casa do Estudante Universitário, devido à oportunidade de tornarem-se, uma vez mais, vetor desse grupo de pessoas que constituíram parte da história da universidade, da luta política oficial do país e, num certo sentido, da arte e da cultura da cidade do Rio de Janeiro. João Bosco Gomes, um dos autores, falou sobre o início da ideia do livro a partir de provocações das suas filhas Luma e Lia Gomes, após o ouvirem diversas vezes contar histórias da Céu. Distinguiu a importância da entidade por esta ter proporcionado a graduação acadêmica, o desenvolvimento de cidadania e consciência política a centenas de estudantes brasileiros e estrangeiros. Maria Helena Hermes, arquiteta do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo projeto de restauração do prédio da Avenida Rui Barbosa 762, fez um relato histórico do edifício desde a sua pré-origine, com os irmãos Ianuzzi, imigrando da Itália para o Brasil, instalando suas oficinas nesse endereço, até a desapropriação do imóvel para a abertura da Avenida Rui Barbosa, a construção do Hotel 7 de Setembro, em 1922. A saga deste, a transferência do prédio para funcionamento da Escola de Enfermagem Ananeri, o abandono e outras utilizações, a chegada dos estudantes em 1973 com a Casa do Estudante Universitário, a retomada do prédio em 1995 pela universidade e o estágio atual. Jussara Braga falou da sua passagem pela céu, pontuando a ousadia e a tenacidade dos autores com o livro que nos permite viajar no tempo, fecha aspas, nos 30 anos de existência da casa. Com o relato de João Bosco, atravessando toda a história da casa, com a dimensão histórica, incluindo o papel da imprensa alternativa, que ali encontrou o lugar cativo. Com o capítulo A Pedagogia da Céu, em que Domingos Moura dá a dimensão lúdica da casa com seus sonhos libertários, que encontra um eco no capítulo Libere-se, o futuro é cada segundo, no qual Carlos Day dá uma dimensão épica às descobertas sensoriais daquelas vivências na casa. Rogério Lustosa pontuou o fascínio que existiu no passado e que existe hoje ainda muito forte em relação ao endereço da Avenida Rui Barbosa 762, observando que o fascínio maior é a beleza que existe na céu, a beleza de uma história de não ter sido apenas uma moradia estudantil, mas um centro irradiador de formação política e de cidadania, de impulso para a interação e desenvolvimento com a cultura, que transformou a vida de centenas de estudantes. Jazon Tércio parabenizou a iniciativa dos autores João Bosco Gomes, Domingos Moura de Oliveira e Carlos Day Ribas, a quem vê como três quixotes, que não só mergulharam no resgate dessas memórias, concretizando o livro A Universalidade da Céu, Histórias da Casa do Estudante Universitário, e um vídeo documentário sobre a Céu, bem como com o apoio do Fórum de Ciência e Cultura, realizaram um evento conjunto no próprio local onde existiu a casa, com atividades culturais e sociopolíticas, nos moldes em que eram realizados nos anos 1970, 1980, exposição de fotos e a reconstituição de um quarto. E, através de tudo isso, o livro reconstitui toda uma experiência coletiva, bastante original, talvez única no Brasil, de uma casa de estudantes que se transformou num evento de história, num país em que não se preza muito patrimônio histórico, artístico e cultural. Gilberto França falou do seu histórico ao chegar à Céu, aos 17 anos, e se deparar com uma, entre aspas, confusão de ideias, tendo se afinado com algumas no decorrer da sua residência, aprendendo a se articular com as divergências, adquirindo a coragem para os enfrentamentos externos necessários, e a ter um olhar crítico e humanista sobre a realidade. Segundo ele, o que se passou dentro da casa, a história política e de crescimento do pensamento, foi marcante para a sua vida pessoal e profissional. Salgado Maranhão iniciou recitando o poema Trem da Consciência. O poema Trem da Consciência nasceu na casa do estudante universitário, foi musicado por Vital Farias e gravado por Amelinha e Zeca Baleiro. Recitando-o, Salgado Maranhão abriu seu discurso, ressaltando a importância que a casa teve na sua vida, onde, com 22 anos, entrou num caldeirão de convivência afetiva, política e artística. A tarde da sexta-feira, 27 de janeiro, foi aberta com uma animada roda de conversa, com participação de Amir Haddad e José Wagner, Grupo Tá Na Rua, Ciro Garcia, Convergência Socialista, Tereza Uau Cácer, representando o Comitê de Imprensa Independente, Antônio Carlos Moreira, Jornal Lampião, Jorge Caê, Grupo Somos, Mestre Garrincha e o ex-residente Cláudio Samara, ambos Capoeira Senzala, André Protazzi, Patrícia Clam e Júlia Ritiardi, Fórum de Ciência e Cultura. do Coletivo Céu aqui. Então, a gente continua, e pelo menos, já botar o balcão poético funcionando. Em seguida, aconteceu a roda de capoeira com os mestres Garrincha e Samara e Grupo. O Grupo Tá Na Rua fez uma linda e épica apresentação com a narração de Amir Haddad. Logo após, deu-se início ao balcão poético, com as performances poético-musicais de Severino Honorato, Edmilson Santini, Ronaldo de Macedo, Dalmo Saraiva, Mano Melo, Cláudio Rodrigues, Vitor Colonna, Iverson Carneiro, Lídia Simonato, Evanir Carvalho, Tetsu Taquita, Maria Tereza, Euclides Amaral, Amarildo Silva, e Foguete Barreto. O Grupo Teatro de Roda, de Mariusinho Teles, abriu o dia de sábado com a apresentação da peça Samba Lelê, com a qual envolveu a plateia numa grande dupla roda, remetendo à memória das antigas brincadeiras de roda em que as crianças contavam ou inventavam uma saga qualquer e promoviam uma grande interação e reflexão social. Logo após, iniciou-se uma sessão de Cine Clube comemorando o Cine Clube Céu com uma compilação de trechos de filmes, O Sétimo Selo, Terra em Transe, etc., feita por Domingos Moura. Em seguida, foi aberto um debate, iniciado por Pedro Lapa, sobre cineclubismo e cinema. A Noite da Xiririca, um baile replicado de O Dia da Xiririca, Multilinguagens, dos anos 80, encerrou a noite do sábado, 28 de janeiro, com o rock distorcido da Banda Lunares, a roda de ciranda, provocada por Luciano Ciranda e Augusto Bapti, com a ciranda orgânica, e a homenagem à Cátia de França, feita pela versátil musicalidade de Chico Livino e a Banda Jaraguá. Transcrição e a Camille Acabooo! A Cátia de Clay A Cátia de França e Angels É Em 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 Obrigado.